Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer uma geleca muito legal, é uma geleca pula-pula Sabe aquelas gelecas que pulam? Eu já mostrei aqui no canal uma É, eu mostrei mesmo como que era ela E teve um outro vídeo que eu fiz há muito tempo Era ensinando a fazer uma geleca pula-pula Ela deu certo e dessa vez, como aquele vídeo é muito antigo Eu vim trazer esse vídeo atualizado pra vocês Que é muito legal, gente, sério Eu adoro essa geleca pula-pula Ela fica muito divertida Eu espero que gostem Se você gosta aqui do meu canal, já se inscreva e ative o sininho Compartilhe o vídeo, deixe seu like Me siga no Instagram que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês Vamos conferir! Bom, então você vai precisar de cola branca Um potinho pra fazer a mistura Um potinho de tinta Um potinho não, você vai precisar de tinta da cor que você quiser Vai precisar também de água, água normal, bórax Aqui a minha misturinha de água e bórax Já tá feita, mas eu vou mostrar certinho pra vocês a seguir E aí você vai precisar de uma colherzinha pra misturar Só isso, eu espero que dê certo Porque eu já fiz essa geleca faz muito tempo No caso, essa massinha, essa geleca Então, vamos conferir! Fazendo a misturinha do bórax Aqui tá água morna Vou colocar duas colheres de bórax Vou pegar mais aqui que eu derrubei Vou colocar aqui E aí eu vou misturar bem E vou deixar descansando E aí eu vou fazendo a geleca Que ela já vai descansando a misturinha Bom, então vamos começar colocando a cola branca Mas será que assim já tá bom? Tá ótimo, eu acho Agora vamos colocar a tinta Eu vou usar essa parte de trás da colher E vou colocar a tinta aqui Pode ser bastantinho Acho que tem que ser Acho que o efeito que pula é por causa da tinta E ainda da cor, né? Aí você não precisa usar a corante Ó, já tô colocando aqui a tinta Já coloquei praticamente o potinho inteiro Assim já tá bom? Uma dúvida Será que era tinta guache ou tinta? Era tinta guache, pelo que eu me lembro Ótimo! Acho que assim já tá bom, né mãe? Coloca mais um pouquinho pra garantir Aí já foi toda a tinta de dentro Pronto Vai, restinho de tinta E agora Vamos colocar a água Bem pouquinho de água O mínimo de água que você coloque Pra dar Efeito de pular É E aí agora vamos misturar Vou misturar com essa colherzinha aqui Que já tá Com o lado sujo E olha só, gente Ela já tá perdendo a consistência Olha só Bom, então Agora nós vamos colocar a misturinha do borax Vou dar uma mexidinha aqui Só pra, né? Deixar tudo misturadinho E vou colocando aos pouquinhos É meio ruim em casa do copo E vai caindo tudo a água, né? Mas aí, olha só Eu já coloquei E já tá ficando no ponto, gente Olha só Ficou muito legal já Agora resta saber se ela vai pular Olha só como ela já tá ficando Agora eu vou fazer o teste Vou mexer nela Bom, gente Olha só como ela já ficou Ela ficou meio durinha Mas é isso mesmo Que é Ela fica meio nessa consistência durinha Igual a outra A original também é meio durinha E olha só Vamos fazer ela pular Meu Deus, gente Perdi um pedaço dela De tanto que ela pula Ai meu Deus Ela pula mesmo Agora eu faço uma bolinha, né? Porque eu prefiro fazer a bolinha E ó Vamos fazer ela pular também Ai meu Deus Ai Perdi outro pedaço Meu Deus Eu tô perdendo, tipo Vários pedaços da moeba, gente Mais um pedaço, né? Ai meu Deus Faça bolinha Que quando fica na bolinha Ela fica melhor pra pular, hein? Perdi um pedaço No outro vídeo Eu também fiquei me matando Pra pegar as bolinhas E não conseguia Porque elas caíam todas no chão Bom, gente Ela ficou assim Ela ficou meio durinha Porque esse é o intuito dela Porque ela se mexe bastante Quando você encosta assim, ó Ela parece tipo uma gelatina Quando você encosta nela assim Quando você tá encostando mesmo Se você colocar muita água Ela vai ficar um lodo Se você colocar lá Uma quantidade certa de água Ela vai virar uma geleca Tipo uma que eu fiz Que é a da moranguinho Então você tem que colocar Um mínimo de água Pra ela ficar nessa consistência Pra ela poder pular E ela ficou muito legal Provada Ficou certinho, gente Ela pula mesmo Eu espero que tenham gostado Não reparem a bagunça aqui Que eu tava gravando muitos vídeos hoje No caso dois, né? Ok Mas já tá bom Então eu espero que tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Compartilhem o vídeo Não reparem na minha voz Que eu tô com gripe Então beijinhos com carinho Até o próximo Tchau Tchau